Música Agora a Bepitu está fazendo aqui o policiamento aqui nas praias do litoral norte e litoral sul E aí meus amigos cordilheiros, estamos voltando a fazer trilha aqui, vim para João Pessoa A turma já está reunida aqui, todo mundo já está preparado Vocês viram aí o vídeo da expedição, que foi muito top, 5 episódios Música Bolo no meio da trilha, não é qualquer dia que se tem não, viu? Olha aí, olha só na Paraíba Valeu, valeu, muito obrigado aí, muito obrigado de verdade Vamos comer o bolinho então aqui agora E vamos começar a trilha em João Pessoa Para voltar as trilhas dando muito pau Vamos comer o bolinho e daqui a pouco o cacete come papai É pau Já gostei do trechinho de mata que a gente começa aqui Vai entrar Já gostei disso aqui, viu? Top Música Já pega um trecho um pouco mais técnico Descendo Muita rieira Aí já vai mais de 6 km de mata, meu amigo É funk, olha ali, o 4 e 5 de lado ali, olha O negócio aqui é... O sistema é bruto Muito top, velho Lugar top Show Tomando quadriciclo, o maior canal do Brasil, papai, é show E aí E aí E aí E aí E aí E aí É paga, amigo Só um ouro Esse LP é cheio de gracinha É, cheio de gracinha ele Bora Eita, eu fui passar no 4x2, ligou o 4x4 aqui Ele vai de boa Só um ouro Vai Aê, sim Passa, bora Vá Então Ai, papai Ai, sim Ai, papai Ei, ei Se o Honda passou O problema não é o quadriciclo O problema é o piloto É diferente Ai, papai Meu Deus do céu Uma besteira dessa Será Tá fácil Tá fácil Eu não acredito Tirou tanta onda Tirou tanta onda, velho Oh, velho Ei, LP Tu tiraste tanta onda com todo mundo Com o Alexandre Com tudo Pelo amor de Deus, velho Ei Eu vou puxar o C-Force ali Vou pegar o C-Force pra puxar, viu Eita É, LP Ô, LP Ei Eu vou buscar o C-Force ali pra te puxar, viu Espera aí que eu vou te puxar Pelo amor de Deus Tirou tanta onda com todo mundo Aí, ó Eu vou puxar o C-Force agora Só pra fazer o mal Para-choquezinho top aí, ó Pneuzinho top da Obo Eu tô prestando hoje Muito bruto esse pneu, velho Muito bruto Vamos puxar o LP ali agora Não, não Eu vou puxar o C-Force Bora, bora Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí Pera aí, pera aí, pera aí Deixa eu soltar aqui, vai Vem, vem Vem, vem Vem Aproveitando aqui, ó Pneuzinho bruto, papai Coloquei o para-choque Aqui no C-Force, ó Para-choque novo Dianteiro e traseiro Tô aqui com Um pneu Da Obo Comprado aí na Mundo Quadri Mundoquadri.com.br E também O Quadri Ciclo tá com o Remap aqui, ó Da BDM Performance Manaus Então, já tô testando aqui o Remap, né Então, muito bom Até agora tá dando show Mais pra frente eu faço um vídeo completo Lembrando que Ao fazer o Remap do Quadri Ciclo Automaticamente perde a garantia, tá? Então, muito cuidado Só faça depois do período de um ano da garantia Pra não ter problema aí Se precisar da garantia Beleza? Então, tá top aí Testado Pneuzinho bruto, viu papai? E aqui a bolsinha da Saxon Aqui sim, papai Pressão é isso Tu pode molhar tudo Pode fazer tudo aqui Que ela é totalmente intermeável Show de bola Ei Respeito esse reforço aqui, viu? Puxando você Com muito bocão Olha o subitão punk aí, ó No vídeo não mostra não Mas é punk aí o subitão, viu? É show! Subitão punk também, né? Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Aqui é um mirante, meu amigo, ó pra aí. Enfim. Eita, a vista diferente. Ai, sim, viu? Ó pra isso, que coisa linda. Eita. 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 Praia de Lucena, Paraíba. Cara, coisa mais linda do mundo. A gente tava aqui em cima, nesse mirante. E a polícia, né, que tá aqui preservando essa área, chegou aqui até nós. E eu gostaria aqui, com prazer, que ele desse a mensagem aqui pra todo mundo vir pra cá, que é uma praia segura pra você fazer sua trilha, fazer sua trilha de quadriciclo, de UTV, de bicicleta, como já passou aqui. Então, por favor, meu amigo. Boa tarde, pessoal. Aqui agora a Bepitur tá fazendo aqui o policiamento aqui nas praias do litoral norte e litoral sul. E podem vir pra cá, que a segurança aqui é garantida com a Bepitur. Temos aqui agora Cabo Índio e Asso de Caciano. Muito bom. É isso aí, pessoal. Aqui a área é extremamente segura. Você pode vir pra cá, venha com tudo, que aqui é top. Turma do Quadriciclo, aqui acompanhando a trilha muito top na praia de Lucena. Se liga aí, turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. Extremamente seguro, papai. Aqui, ó. Ai! Show de bola, meu amigo. Muito bem recepcionado aí pela polícia. Os policiais extremamente educados. Muito bom, cara. Tá de parabéns. É muito bom saber que a gente tá seguro e com pessoas tão capacitadas aí, educadas. Sensacional. Muito obrigado aí pela abordagem, muito boa. E tamo junto. Vamos embora agora que tem mais trilha. Show! É tudo quadriciclo, papai! Ó, perreio! Isso é água doce ou salgada? Doce! Doce! Aqui é a Sefossi, papai! Caceteira é ele! E vida é uma dessa, viu? Ó pra aí, tranquilidade. E aí, ó, ferramenta! E se é liberta, hein, viu, papai! Vá, 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 vá! Vá! Levanta, levanta! Pera aí, pera aí, pera aí! Puxa com guincho, pera aí, pera aí! Tira de marcha aí, tira de marcha! Vai, chama! Vamos simbora! E eu aqui, DCF Moto, papai! Ferramenta! Vamos simbora! Olha o Alexandre! Olha a Luciana! Bora, 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 bora! Bora! Pessoal, lembrando que a gente tá fazendo isso aqui, porque isso aqui é uma praia deserta, tá? Não tem ninguém. Geralmente, quando tem muita gente, a gente não costuma fazer isso não, tá? É importante falar isso aí pra vocês, pra não... Aqui você vê que não tem ninguém na praia, de boa! Aqui você vê que não tem ninguém na praia, Que massa, velho! Show de bola, velho! Trouxe o senhorzinho ali com cadeira de roda pra tomar banho demais! Eu ouvi, velho! Aí sim, velho! Que massa! Vamos com o outro! Chegando agora pra almoçar... Aí sim! Depois do almoço top! Aqui na praia de Lucena! Canão a bala, amigo! O negócio aqui foi desmantelo! O camarãozinho top! O peixinho topado! E a turma aqui arregaçou no atendimento! Então, parabéns! Eu tava elogeando vocês ali no atendimento! Sensacional! Tão descansando agora, mas porque já rodaram o dinheiro todinho aqui, viu? Finalzinho de tarde! Tamo junto! Praia de Lucena! Vamos voltar agora! O cacete vai comer! O bicho vai pegar! E vamos comer muita poeira, amigo! Porque nada de chuva! Agora o pau quebra de novo! Vamos simbora! Depois de muita consultoria, tudo consultou aqui, ó! Tudo consultou de mecânico! Vamos lá! Vamos lá! Vai! Tudo que consultou! Agora quem resolveu foi aqui, ó! O erradeiro! O erradeiro! Quem resolveu foi aqui! Ele é bom! Trocou a vela, resolveu o problema! Agora, eu já disse a ele! Esse quadriciclo tá mal acostumado! Isso é falta de pau! Tem que tá pau nele! O cabelo tá acabado! Tá tudo acabado! Já tamo partindo! Conseguimos resolver o problema do quadriciclo! E agora, meu amigo, pau de novo na máquina! Tá começando a escurecer, né? Fica de noite! Tem um aerozão aí, grande! Vamos ver aqui por cima se dá pra ir! Olha o aerozão aí, ó! O erradeiro vai tá chegando aí! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Epa! Epa, meu bicho! Passando, rapaz! Epa, velho! Diegão! É doideira, velho! Meu amigo, tô aqui na faraíba que tem lambo e pó, velho! Hahahaha! Lambo e pó, velho! Tu é doido! Meu bicho, isso aqui é um poeirão! Que é negócio de outro mundo, velho! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, ele vai na frente aí! Ópa aí! Meu Deus do céu! Eita, velho! Tá aqui, tem um riozinho aqui, hein! Pra aliviar, hein! É doideira, papai! É tubo do quadriciclo! Chegamos, foram 137 quilômetros, meu amigo! Primeira experiência com o UTV! Rapaz, foi top! Foi top! Agora foi poeira, tá, velho? O meu poeira foi ele! Tuma do quadriciclo, o maior canal do Brasil, diretamente aqui, ao vivo, online, da Paraíba! Muito obrigado, L.P. Luciano e toda a turma que nos recepcionou! Muito obrigado pelos parabéns também, que surpresa! Top! Tamo junto e misturado! É pau, papai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho